O que é o mal e o bem? Existe um psiquiatra chamado Flávio de Kováti que diz que, num livro, ele fala o bem, o mal e o bem e algo mais além. E ele fala de dois tipos de pessoas, os generosos e os egoístas. Ele diz que no mundo é dividido mais ou menos assim. E aí, em relacionamentos, quando dois generosos se encontram, eles vivem a vida toda juntos. São amigos, são parceiros, dividem as coisas, mas talvez não tenham uma qualidade sexual, porque quando um relacionamento fica muito baseado na amizade, perde-se o poder do vigor da sexualidade. E ele fala que dois egoístas, quando se encontram, a sexualidade é boa, só que não conseguem conviver. Então, a minha dica de hoje é que se o relacionamento que você vive tem um que é mais egoísta, cuidado, egoísta demais sufoca o outro. Mas cuidado com você, generoso. Quando a gente fica muito generoso, as pessoas acabam montando na gente. Então, procure equilibrar aí entre o egoísmo e a generosidade. Vai ter qualidade sexual e longevidade na vida de vocês dois.